Vamos temperar com o quitano Quitano Churrasquear é uma linha de temperos completa pro seu churrasco Com ela, o acompanhamento é super prático De verdade Deixa o churrasco mais gostoso De verdade Você fica orgulhoso! Ué, Rodrigo, tá tentando de mentira? Mas meu tempero é de verdade Quitano Churrasquear, tempero de verdade pra você churrasquear de verdade Vamos temperar com o quitano Vamos temperar com o quitano Tchau